Cadê a mão pra cima assim, bora assim, vai lá Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancário, vou ser ciro Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me volto de ciúme Mas eu me volto de ciúme Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brincar por isso é muita crueldade Mas eu me volto de ciúme Mas eu me volto de ciúme Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brincar por isso é muita crueldade Mas eu me volto de ciúme Mas eu me volto de ciúme Mas eu me volto de ciúme Mas eu me porto 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 de ciúme